Música Bom, e você acompanha agora a previsão para este inverno com o meteorologista Luiz Renato Lazisky que falou se vamos ter geada, se em setembro no plantio da safra de verão o produtor vai contar com a chuva na hora certa e se os produtores norte-americanos vão ter uma tégua aí nas chuvas e em suas lavouras. Nós tivemos na verdade uma safra de verão muito boa, o clima favoreceu bastante a nossa safra de verão falava-se muito no El Ninho e tem se falado ainda que nós estamos sob a influência do fenômeno climático El Ninho na verdade não El Ninho, nós estamos numa situação que nós chamamos de neutralidade climática nem El Ninho nem Laninho influenciando o nosso clima, né? E esse clima neutro, o que ele faz? Ele deixa a chuva muito espaçada, muito variada, muito irregular, né? Então é um exemplo disso típico que aconteceu nesses últimos dois meses Tivemos um maio extremamente chuvoso, com precipitações volumosas bem acima da média em todo o Paraná e agora em junho praticamente pouca chuva Então é exatamente isso no ano neutro, essa irregularidade das chuvas E daqui pra frente não tem nada mostrando que essa situação vai mudar Então nós vamos observar daqui, durante o inverno, também na primavera, durante o início da nossa próxima safra de verão e também até o final do ano, não tem nada mostrando que isso vai mudar Essas chuvas vão continuar irregulares Períodos em que chove muito, como o maio, intercalando com períodos que chove pouco como foi o caso agora no mês de junho, tá certo? Há uma preocupação no produtor porque realmente o inverno atrasou, não é? O inverno climático, o inverno do calendário já chegou E nós tivemos aí, estamos agora no mês de junho, maio, praticamente sem geada aqui no estado do Paraná É muito difícil acontecer isso, né? Mas o frio vai vir, nós vamos ter aí na verdade geadas no Paraná A próxima semana agora vai ser uma semana em que a situação muda, o padrão de temperatura vai mudar Nós vamos ter uma semana, vamos ter frente fria E no próximo final de semana, dia 6, dia 7, dia 8 Nós vamos ter aí uma sequência de massas de ar fria chegando aqui Vão causar uma queda bem acentuada nas temperaturas E deve provocar geadas nessas áreas mais tradicionais, mais altas do estado Setembro é um mês que chove relativamente bem Mas o agricultor que fique atento que a partir aí de setembro, outubro, até o final do ano Provavelmente a gente vai ter algum veranico É difícil te dizer hoje quando a chuva para, quando ela começa e quanto tempo vai ficar Mas normalmente a gente observa que ali entre o final de novembro e o início de dezembro Normalmente nós temos um veranico Tem anos que ele dura 10, 12 dias, anos que dura 15 dias Em anos neutro ele pode durar um pouco mais Então não vai ser aquela chuva, vamos dizer assim, ideal Não tem nada dizendo que nós vamos ter um problema Não é um laninha que teríamos uma estiagem, tá certo? Mas o agricultor fique atento porque a chuva vai ser bem irregular no início da nossa próxima safra de verão Daqui para frente as chuvas vão regularizar Ainda temos muita chuva no decorrer dessa semana, na próxima semana As chuvas devem ficar dentro da média Mas uma chuva dentro da média, em cima de um solo encharcado Esse solo permanece encharcado, tá certo? Então a tendência de agora em diante é essas chuvas virem normalizando gradativamente E as temperaturas, a boa notícia lá nos Estados Unidos, na verdade É que as temperaturas que vêm um pouco baixas Devem ficar um pouco acima da média Isso melhora um pouquinho as condições lá com as temperaturas um pouco mais altas Queira ou não queira, são formadores de preço, né? E o agricultor brasileiro fica de olho nisso, né? E a largada deles não foi nada boa esse ano Eles vão ter problemas Agora a gente precisa saber o tamanho desse problema daqui para frente A gente precisa saber o tamanho desse problema aqui